E hoje nós iremos falar tudo sobre o perfume Sacrato número 73 Inspirado no perfume Azarro Wanted Galera, pra saber tudo sobre este cara Fique até o final do vídeo e sem mais delongas Roda a vinheta aí papai Hoje nós iremos falar de um perfume muito bom galera Com um preço barato, uma oportunidade Então, se você é apaixonado por perfumes importados e nacionais Não perca mais tempo Role a tela pra cima, aperte o botão gostei Compartilha este vídeo nas suas redes sociais Se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações E segue também lá no Instagram Lá eu posto diversos conteúdos exclusivos Como por exemplo, stories, bastidores aqui do canal Sorteios, mini resenhas Muito conteúdo legal e especial pra você Pessoal, antes de começar a falar do contratipo da Sacrato número 73 Eu quero apresentar pra vocês, pra quem ainda não conhece O perfume original, que foi a inspiração Que é o Azarro Wanted Olha que frasco lindo É um dos frascos mais diferentes e também bonitos da minha coleção Muito, muito legal mesmo Essa é a embalagem E esse perfume já tá borrifado aqui Na parte de cima da minha pele Gente, é um perfume muito bombástico Uma fragrância super chamativa Eu anotei pra vocês aqui As principais notas e características E também fiz alguns testes durante a semana Trazendo pra vocês As principais semelhanças e diferenças Com o contratipo da Sacrato Bom pessoal, esse perfume abre com limão siciliano, gengibre, lavanda e hortelã Na evolução ele tem cardamomo, junípero, maçã verde e gerânio E no fundo ele tem vetiver, tonca e madeira de âmbar É um perfume adocicado Mas ao mesmo tempo ele tem um certo frescor A nota de maçã na abertura Ela traz uma vibe, entre aspas, sintética no perfume Ao mesmo tempo dando um toque frutado, suculento e levemente adocicado O limão siciliano também é muito presente E além de trazer aquele toque mais cítrico Ele traz também uma vibe bem cremosa O tempo todo eu sinto aqui Uma pegada bem adocicada e cremosa ao mesmo tempo Eu borrifei aqui mais ou menos a uma hora E o limão siciliano continua presente nessa fragrância Assim como a maçã É muito evidente aqui O cardamomo é uma nota muito importante nesse perfume É uma especiaria, como a gente já conhece, de outros perfumes Que eu até sempre falo aqui no canal Dan Hill Eye com Narciso Rodrigues Blenoir São, por exemplo, dois perfumes que eu adoro Que tem o cardamomo bastante em alta, tá? Silver Scent também tem cardamomo É uma especiaria que eu amo E também é muito presente aqui nesse perfume Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo no perfume A gente tem na abertura um toque de lavanda e também de hortelã O hortelã dá um leve toque mentolado Fresco, mentolado e verde nesse perfume Mas pra mim ele não é tão evidente, né? Ele é um pouco aparente E a lavanda é bem presente O interessante é que a lavanda faz um meio de campo, né? Entre aquelas notas mais frescas do perfume e cítricas E as notas mais potentes que vão ter no final Nós vamos falar delas daqui a pouco Então a lavanda fica ali no meio do caminho Dando um toque aromático, floral, delicado E ao mesmo tempo já trazendo uma pegada um pouco mais sensual Um pouco mais envolvente no perfume Bom, no final nós temos aqui a fava tonka, tá? E a fava tonka, ela se apresenta nesse perfume De maneira diferente, entre aspas, do que eu conheço e sinto em outros perfumes Ela faz pra mim aqui Mais uma função de baunilha, tá? E ela tem a característica amendoada padrão, né? Que a fava tonka, ela tem uma característica De baunilha e amêndoa Como se fosse uma mistura de baunilha e amêndoa Porém aqui pra mim ela se apresenta mais a baunilhada, tá? O que eu mais sinto nesse perfume, nessa primeira hora É essa vibe do limão siciliano cremoso Como se fosse uma torta de limão Alguma coisa nesse sentido O toque da lavanda suavemente aromática aqui no perfume O cardamomo dando aquele toque especiado, temperado E a maçã verde atuando o tempo todo Dando essa nuance frutada, adocicada e sintética no perfume Esse é o resumo dessa fragrância Gente, é um perfume bem jovem É um perfume que eu considero Vamos dizer assim, a partir de 16 anos, tá? Até 14, na verdade A partir de 14 anos, até mais ou menos 35 anos Eu acho que é um perfume que vai agradar bastante Essa faixa etária De 14 até uns 35 anos, tá? Porque é uma fragrância que a gente sente bastante Esse perfume em baladas, tá? Ele lembra muito um perfume da Paco Rabanne Que é o Invictus Porém, tem as suas características próprias Ele não é tão oceânico igual o Invictus, tá? Ele é bem mais potente Bem mais bomba, tá bom? E assim, é um perfume que é pra balada Ele tem essa característica noturna Tem essa característica envolvente E ao mesmo tempo ele traz um certo frescor Ele mistura esses dois elementos É uma fragrância versátil Dá pra ser utilizado de dia e de noite Porém, eu acho que ele tem um pezinho Mais noturno Mais potente Eu acho que é uma fragrância Mais com essa característica noturna, tá? Vamos falar agora do perfume da Sacrato Então, dessa fragrância que eu apresentei pra vocês Que é o Azarro Wanted Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? O que esse perfume aqui traz pra gente? Eu preciso desde já fazer uma declaração Bombástica pra vocês, tá? Eu, atualmente, assim Eu ando um pouco enjoado de perfumes Como o Wanted, como o Invictus, tá? Porque surgiu uma onda muito grande De contratipos e perfumes Inspirados principalmente no Invictus O Azarro Wanted tem mais ou menos a mesma vibe Apesar de ter notas diferentes É... Eu tô gostando muito desse perfume da Sacrato Por mais que ele é um perfume inspirado no Wanted Ele tem algumas características Diferentes do Wanted Mas que eu achei melhor o cheiro, tá? Não estou dizendo que esse perfume Em questão de similaridade É melhor do que o Wanted Tô dizendo que, neste momento da minha vida Eu gostei mais desse daqui, tá? E vou explicar por quê Esse perfume tem uma nota Que não está na família olfativa do Wanted Pode ser considerado pra muitos Uma falha Algo que não foi realmente parecido Pode ser sim Na questão de similaridade É uma nota que não tem nada a ver com o Wanted, tá? Que é a nota de Patchouli E de forma engraçada Essa nota está presente no Invictus Inclusive é uma coisa que eu gosto no Invictus Que aqui não tem Porém, nesse perfume Ele tem o lado bom do Wanted Que é o lado que eu mais gosto, tá? Do cardamomo O lado do limousseliano Que eu acho bem legal E ele trouxe o Patchouli, galera E olha, eu vou até borrifar novamente aqui Apesar de já estar borrifado O Patchouli é uma das notas Que eu mais gosto da perfumaria E a Sacrato consegue trabalhar muito bem O Patchouli, tá? Outra nota que tem abundância nesse perfume E falta bastante no Wanted Apesar de estar listada É a nota de hortelã Aqui a gente tem Uma explosão mentolada Uma explosão de hortelã na abertura E eu gosto muito disso Gostaria que tivesse mais esse hortelã No Azarro Wanted, tá? Ao mesmo tempo que o Wanted é um perfume Que já vai pra uma vibe Muito mais bombástica Muito mais explosiva Mais adocicada e sintética Aqui a gente tem um perfume Menos um pouco, né? Menos sintético Menos bombástico Menos explosivo Porém que, sendo sincera pra vocês Me agrada mais o cheiro desse cara Do que o cheiro do perfume tradicional Por conta principalmente dessas duas notas Olha, o Patchouli Já apareceu muito forte aqui E o mentolado também Eu chego até a confundir um pouco Com os perfumes da Mugler Que tem aquele Patchouli bem terroso Bem pastoso, né? Aquela vibe bem cremosa Super evidente Então ele tem muito aqui o Patchouli E tem muito o mentolado Até me lembra um pouco O perfume que eu gosto muito da Mugler Que é o Crypto Mint Que é aquele que é uma explosão de menta Na abertura O Patchouli Um toque adocicado Então assim Na questão de similaridade Essa abertura Distoa bastante Do que é o perfume original Porém Eu, Luiz Jordão Considero positivo E me agradou mais Eu achei mais interessante Mais diferente, tá? Porque esse perfume aqui Sendo bem sincero pra vocês Eu gosto dele Porém, galera É um pouco de mais do mesmo, né? Parece com Invictus É uma coisa assim Que pra mim Já deu Tô sendo sincero com vocês É ruim? Não É muito top É bombástico Ele é fresco E é bombástico Ao mesmo tempo É incrível Assim como Invictus É incrível Eu tenho na minha coleção Fiz resenha recentemente Mas eu não consigo usar mais Eu tô muito enjoado Porque é muita gente usando E assim Não sei É um cheiro que pra mim já deu E eu fiquei muito contente Quando eu senti isso Porque ele trouxe o DNA É claro que você vai ter Principalmente agora, ó Após a introdução do perfume Cada vez mais ele vai caminhando, tá? A parte do meio, né? A evolução após uma, duas horas Fica bem próximo do Azarro Até mesmo no final Porém, esse patchouli Ele vai ficar o tempo todo Atuando aqui na fragrância O hortelã vai durar mais ou menos Uma hora e meia E eu achei super diferente, tá? Na questão de similaridade Assim, não achei tão fiel Principalmente nessa abertura Nas duas primeiras horas Porém, me agrada muito mais, tá? O que mais eu achei desse perfume, né? Como eu já disse Mais cremoso Mais pastoso Patchouli em evidência Que não aparece no Wanted Então, na abertura Ele também tem um toque mais cítrico E me parece que adicionaram aqui O limão tai chi Se não for limão tai chi Adicionaram bergamota aqui, tá? Então, ele tem uma explosão Muito mais cítrica Muito mais hortelã Muito mais frescor na abertura Isso me agrada bastante, tá? Apesar do outro ser um pouco mais explosivo E bombástico Esse daqui é menos bombástico Me agrada muito mais o cheiro, tá? Eu também sinto menos cardamomo Isso eu considero um ponto negativo Entre aspas Porque eu gosto muito do cardamomo É uma das minhas especiarias E temperos preferidos E eu sinto menos cardamomo aqui Não muito menos, tá? Mas consideravelmente menos, tá? Isso pra mim é um ponto negativo Eu também sinto menos a fava tonka Que pra falar a verdade No azarrou antes Também não é tão evidente assim Olha, ela nem apareceu aqui pra mim ainda Nesse momento eu sinto muita a maçã E limão siciliano Após mais ou menos uma hora e dez minutos Uma vibe muito sintética, né? O tempo todo muito sintética E temperada A gente tem no Invictus a folha de louro Que é um tempero Aqui a gente tem o cardamomo Que apesar de ser diferentes Eu não sei em que momento Que elas se cruzam Que fica muito parecido Com o Invictus aqui, né? Já esse perfume é diferente O patchouli muda bastante O hortelã muda bastante E ele Então eu sinto falta Assim realmente Do cardamomo, tá? Ele é menos evidente aqui A fava tonka No azarrou antes Ela aparece mais ou menos Quatro horas após A primeira borrifada Ela realmente demora muito Pra aparecer na minha pele E só no final da evolução É que ela vai aparecendo Na característica mesmo De fava tonka Mais amendoada Nesse momento aqui Ela aparece Um pouco mais abaunilhada E vai aos poucos Dando mais característica Eu sinto menos fava tonka aqui Mas também Tá evidente, tá? E então Resumidamente Esse perfume eu acho ele Mais dark Mais misterioso Mais profundo Mais obscuro E eu acho ele mais Uma fragrância Mais original No sentido de Ser um perfume Mais único Mais exclusivo Até do que o próprio Perfume original, tá? Lembrando que Essa é uma inspiração Eles partiram do raciocínio De fazer algo parecido Com a Zarrou antes, tá? Acho legal Acho que assim Realmente ele tem Uma similaridade Principalmente agora Agora Depois de 10 minutos Ele começa a entrar Na vibe do Wanted Porém Eu entendo esse perfume Como se fosse Um flanker, tá? Tipo Uma continuação Uma edição limitada Do Azarrou Wanted Sei lá O Azarrou Wanted Mais noturno Mais obscuro, né? O patchouli Dando estoque de mistério Eu gosto muito disso Então você vai ter o DNA Pra quem gosta de patchouli Pra quem gosta de hortelã Pra quem gosta de perfumes Na vibe de Mugler Vai achar fantástico Esse perfume Na minha opinião Atualmente Eu gosto mais do cheiro Desse daqui Do que do Wanted, tá? Na questão de performance Realmente assim O Azarrou Wanted Ele tem mais performance Ele é mais bombástico Ele fixa mais Na minha pele O Wanted É uma bomba atômica Fixa mais ou menos 9, 10 horas na pele Projetando por 2 horas e meia De projeção bombástica É um perfume Que projeta muito Que é bomba Que domina o ambiente Esse aqui Não ficou tão bombástico assim Mas é um perfume Sim, bombinha Entre aspas Na minha pele Fixação de 6 a 8 horas Projetando mais ou menos 2 horas de projeção Moderada, tá? Então Não é uma projeção Super bombástica Mas também Não passa despercebido Projeção Meio termo Moderada Bom, na questão De ocasiões Aonde você vai usar Esse perfume Olha, eu acho um perfume Muito bacana Pra encontros, tá? É um perfume Também legal Pra balada Como eu falei pra vocês Ele cai bem Com tudo Eu só acho ele Um pouco pesado De repente assim Pra dia a dia, tá? Por conta dessa pegada Doce Sintética dele Pode ser que acabe Incomodando um pouco Enjoando Se você quiser usar Pro dia Até dá Mas cuidado Nas borrifadas Tá? Como eu usaria ele Pro dia a dia Putz Esse daqui da Sacrato Ele é até um pouco Mais cítrico Tem mais o mentolado Dá até pra você Abusar um pouquinho Mais, tá? Eu daria mais ou menos Em torno de Sete borrifadas Tipo assim Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Até dá pra fazer aqui Oito e nove Uma em cada braço Tá bom? No máximo então Vai nove, dez borrifadas No máximo Aí pro dia E pra encontros Mesma lógica Pra baladas Pra ocasiões mais noturnas Barzinho Dá até pra usar Umas quinze borrifadas Desse cara aqui Beleza? Mas eu acho que Pra balada Eu acho que Umas quinze mesmo Umas quinze borrifadas Vai ser bem legal Você vai chamar Bastante atenção Esse perfume Tem uma característica Legal também Que ele costuma Render bastante elogios Tá? É um perfume Que você Por onde passa Ele chama atenção Né? Inclusive até O próprio Invictus E o Wanted São campeões De vendas De elogios É uma formulação Que agrada muito Que muita gente gosta Tá? Por esse motivo Eu creio que Eu enjoei um pouco Do Invictus E até do Wanted também Porque é um cheiro Que todo mundo gosta O pessoal Acaba comprando Né? E acaba enjoando Assim por um tempinho Só que esse perfume Foi incrível Porque me fez voltar A usar perfumes Nessa vibe Por conta Principalmente Do patchouli Do hortelã Do lance Que é diferenciado nele Então Eu consigo usar Esse perfume Tranquilamente Sentindo essa vibe E não me sinto Enjoado Igual eu sinto Nos demais Né? No Wanted E no Invictus Então Isso que eu achei Bem legal Dessa fragrância Aqui No resumo Da ópera Galera Eu gostei Desse perfume Recomendo ele Pra vocês E basicamente O meu resumo É esse Gosta do Invictus Gosta do As a ro Wanted Curso perfumes Nesse DNA Nesse DNA Você vai gostar Desse cara Com certeza Porém Ele tem Essa característica Única Que só ele tem Que é o patchouli Em evidência É um hortelã Na abertura Bem interessante Então eu achei Uma versão Como se fosse Uma versão limitada Do as a ro Wanted Né? Ele traz o mesmo DNA A mesma base Com essa pegada Mais obscura Mais dark Misteriosa Que o patchouli Em evidência Aqui Traz pra gente Bom pessoal Essa foi a minha resenha Pra quem quiser Comprar esse perfume E conhecer Você encontra ele Tanto no Decante Lá no site Da Sacrato Como também No frasco De 100ml O site Tá aparecendo Pra vocês No rodapé Aqui E tem também Um cupom Do canal Que dá um desconto De 10% Que é o Cheirosos Do Youtube Tá bom? Um grande beijo E até a próxima Valeu! Tchau